Então agora vamos falar sobre o sono. Depois de falar de respiração oral, não tem como a gente não abordar a questão do sono. E também vamos conversar sobre a importância do sono na vida das crianças, lembrando que a gente vai ter um foco sobre o público infantil, mas a importância do sono ela é, desde a hora que a gente nasce até o nosso último suspiro, a gente precisa da importância para o sono. E o que é o sono então? O sono é uma fase de redução da mobilidade, ou seja, do movimento. A gente tem redução de movimento enquanto dorme e do nível de consciência, então uma redução do nível de consciência, que pode ser rapidamente revertido. Se alguém for lá te acordar, se você ouve um barulho muito forte, a gente acorda. Se vamos acordar totalmente despertos ou meio sonolentos, isso depende da fase do sono em que nós estávamos quando fomos acordados. Mas uma coisa importante é que o sono ele não é passivo, ele é ativo, ele é um estado gerado pelo sistema nervoso central e ele é fisiologicamente necessário para que a gente consiga viver bem. E por que a gente dorme então? Para recuperação energética, sedimentação da memória, termorregulação e homeostase. Então, quais são as funções do sono? Essa sigla REM significa Rapid Eye Movement. E por que tem memória escrito do lado? Porque é nessa fase do sono, do sono REM, que a gente tem o processamento das memórias. E até limpeza de memórias que a gente não usa mais. Então, quando a gente não faz o sono REM, dura.